Clash of Clans dica, o visite agora! E aí Clashers, beleza? Bruno Clash na área, mais um vídeo pra vocês. Rapaziada, um ataque perfeito em CV9 top. Rapaziada, o CV9 muito bacana e o André do Legend of Death mandou muito bem nesse ataque. Ele colocou ali a Rainha nível 16, Rainha nível 16, com as curadoras por trás. Então, você pode ver que ela não precisa ser uma Rainha 25, uma Rainha 20, pra você meter um ataque top com um Queen Walk junto com uma outra parte do ataque, que seria ou aéreo ou terrestre, como a galera faz aí. Nessa forma ele está fazendo como terrestre e é com corredores, os famosos pula-muros, os assaltantes do Clash of Clans, aqueles que pulam o muro, e vão destruindo tudo. Sai a tropa do castelo adversário, sai dragão e sai balão. Uma bela de um teste ali, quase que a Rainha sofre ali e vai pro saco. Então, tem que ficar ligado, porque se eles saírem em cima de você, você tem que destruir eles e tem que utilizar, de repente, o manto da Rainha pra poder se salvar, se manter vivo. O mais importante é se manter vivo, porque a curadora acaba segurando bastante do dano da Rainha. Por outro lado, ele entra com uma parte terrestre do ataque, com Golems, o Rei, P.E.K.K.A. e também um Gigante. Então, uma parte boa ali do ataque, lá por cima, pelo outro lado, ele utiliza uma parte terrestre, um ataque terrestre, pra também tentar limpar a maior parte possível da vila. Tirar as defesas das laterais da vila, pra poder fazer com que os corredores vão em uma linha somente, fazendo a limpa, fazendo a linha, sem tranquilidade, numa tranquilidade maior, sem correr muito risco de rodar a vila toda e pegar aquelas bombas. Essa é uma parte muito inteligente do ataque, tem que ficar ligado. Ele utiliza ali essa parte terrestre e já consegue pegar muita parte da defesa, destrói ali bestas, destrói muita coisa e vai cair o CV. Já caiu o CV, os corredores estão lá ainda, ele nem utilizou, e ele vai utilizar pra limpar essa última besta e as outras defesas que sobraram. Torre do Mago, e tem parte terrestre ainda viva, que é o Rei e ainda a P.E.K.K.A. também, que acabam ajudando. Mas os corredores estão lá, ele tem cura pra poder fazer aquela defesa, dar aquela curada. A Rainha tá viva aqui pela parte de baixo, inferior. Então, o ataque foi muito bem executado, rapaziada. Fala a verdade, é um ataque muito top do André. André Rodrigues, que mandou muito bem. Ele utiliza ali a cura em cima da besta, que é a única parte que poderia atrapalhar o ataque dele ainda. Mas aí já era, né, rapaziada? Olha a Rainha, olha a vida da Rainha, mano. Ela tá totalmente cheia. Por isso que eu falei, não se preocupem se precisar utilizar o manto da Rainha pra poder se livrar de uma situação que pode te complicar. Por quê? Porque a curadora acaba segurando as pontas da Rainha por muitas vezes. Então, se estiver correndo muito perigo, utilize ela, utilize o manto pra poder se sobreviver, que é o mais importante nesses ataques, rapaziada. E aí, é só a parte de limpeza que ele tá fazendo aqui. Então, se você é novo no canal, se inscreve pra não perder nada. Tamo junto, muito obrigado. Deixe seu like, compartilhe em favoritem. Muito importante pra gente. É nóis. Muito obrigado. Fui!